Mensagem do Arcanjo Metatron para o dia 17 de 3 de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros. Esperança e celebração Eu, Arcanjo Metatron, venho hoje transmitir-vos esta mensagem, pois vocês necessitam de compreender que a esperança é uma virtude muito importante que todos devem conquistar. A esperança é a convicção não só de que Deus e o mundo espiritual existem, como também as leis universais existem e por insistirem e estarem constantemente a atuar é que o que acontecerá no futuro será o certo e terá um propósito maior, mesmo que não pareça. A humanidade se encontra desesperançada, por isso ela necessita de sentir esperança. Sintam esperança e ajude os vossos irmãos a sentirem esperança também. Para os ajudarem, têm que guiá-los para Deus e a espiritualidade, auxiliá-los no que for preciso e guiá-los para Deus e a espiritualidade. E partilhar com eles o conhecimento espiritual que têm, as vossas experiências de vida e a vossa sabedoria. Vocês são luz, por isso iluminem o mundo, deixem a vossa luz interior brilhar. Se vocês não estiverem bem, não terão capacidade para auxiliar os demais, por isso cuidem-se sempre em primeiro lugar. Façam o melhor por vós para conseguirem fazer o melhor pelos outros. Amem o vosso próximo como a vós mesmos e o auxiliem no que for necessário. Saibam que o vosso próximo é o vosso irmão. Têm os mesmos direitos que vocês e merecem o melhor por ser filho de Deus. Não julguem, critiquem, ofendam ou algo do género os outros, mas sim os auxiliem, apoiem, aceitem, respeitem e elogiem. A vida é feita de altos e baixos, mas isso é normal. É através deles que vocês se tornam mais fortes, inteligentes e sábios. Às vezes vocês acham que o melhor para vós é uma coisa, mas na verdade é outra. Confiem no Senhor porque Ele é que sabe o que é realmente melhor para vós. Deus é omnipresente, omnistecente e omnipotente. Entreguem a vossa vida a Ele, pois Ele ficará segura nas suas mãos. Quando estiverem a atravessar um momento difícil, não se desesperem, porque tudo passa mais cedo ou mais tarde e, depois de termos estado, vem a bonança. Não se deixem abalar nem permitam o desânimo, a tristeza e a melancolia tomarem conta de vós, porque se se abalarem e permitirem tudo isso tomar conta de vós, caíram numa espiral de medo, angústia e desespero e assim tornar-se depressivos. E isso é muito grave. Animem-se, alegrem-se e olhem para o lado positivo das situações. Sejam otimistas porque o negativismo não vos leva a lado nenhum. Quanto mais vocês reclamam, mais motivos para reclamar e o Universo vos dá. E quanto mais agradecem, mais motivos para agradecer e o Universo vos dá. E por essa razão devem parar de reclamar e começar a agradecer. Tudo o que acontece tem um propósito maior. Nada é por acaso. Por isso, não se desesperem quando algo aparentemente menos bom acontecer. Façam-o bem sem olhar a quem de forma abnegada e genuína. Auxiliem o vosso próximo com amor, respeito, compaixão, humildade e bondade. Sejam um exemplo para a sociedade. Façam a diferença no mundo. Se ninguém a fizer, ela nunca será feita. Saibam que hoje pode ser o vosso próximo a precisar de ajuda, mas um dia poderão ser vocês. Todos são vulneráveis, logo todos estão sujeitos a ficar no lugar do outro a qualquer momento. Ninguém é melhor ou pior que ninguém, nem ninguém é superior ou inferior a ninguém. Para Deus, todos são iguais. O amor cobre uma multidão de pecados e, para além disso, cura, regenera e liberta. Por isso, preenchem-se de amor. Deem amor ao mundo, pois eu disse que ele mais precisa. Se houver amor no mundo, haverá também paz, harmonia, equidade, fraternidade, união, justiça e tudo mais. Não fiquem parados a assistir à dor alheia, mas se incomovam-se pela dor alheia e ajam. Osciliem aqueles que sofrem, em vez de os verem a sofrer e não fazerem nada. Vocês escolhem aquilo que plantam, logo se plantarem o bem, irão colher o bem. A vida é bela, mas vocês não conseguem enxergar a sua beleza devido a estarem focados em problemas e tudo mais. Portanto, direcionem o vosso foco para aquilo que é bom, para conseguirem enxergar a verdadeira beleza da vida. Os momentos difíceis passam, assim como os momentos bons, por isso não pensem que eles são eternos. Saibam que não há bem que se perdure, nem mal que perdure. Foquem-se nas coisas boas da vida e, para além disso, lembrem-se sempre que podem contar com Deus e os amigos espirituais. Eles estão sempre dispostos a vos auxiliar, mas eles não podem agir se vocês não orarem ou os invocarem, porque eles não interferem no vosso livre-arbítrio. Por isso, quando precisarem de auxílio, orem ou os invoquem. Vocês merecem o melhor, mas se não se sentirem merecedores de coisas boas, criarão um bloqueio que fará com que vocês não recebam aquilo que o bom universo tem para vos oferecer. Voltem-se para dentro de vós e curem-se interiormente, porque só quando se curarem é que conseguirão se sentir merecedores, e só quando se sentirem assim é que conseguirão receber as bênçãos que o universo tem para vos dar. Lutem pelos vossos sonhos, mesmo que vos pareça ser impossível eles se realizarem, pois tudo é possível. Se os vossos sonhos forem realmente o melhor para vós, e vocês lutarem por eles, mais cedo ou mais tarde eles se realizarão. Todos, independentemente da sua nação, cultura, religião, etnia e tudo mais, são vossos irmãos por serem filhos de Deus. Por isso, os aceitem tal como eles são, os respeitem, amem, valorizem, auxiliem e cuidem. Ou não se todos, entreajudem-se e cooperem para tornarem o mundo um lugar melhor. Sentir esperança não é acreditar em fantasias e ilusões. Na verdade, é ter consciência de que as leis universais, justas e soberanas, criadas por Deus, existem e estão constantemente a atuar. E por essa razão, tudo o que acontecerá no futuro, será o certo e terá um propósito maior. Quem não sente esperança desespera-se facilmente nos momentos difíceis, enquanto que quem é esperançoso consegue ultrapassar mais facilmente os momentos difíceis e lidar melhor com os desafios do dia-a-dia. Deus quer o vosso bem, mas Ele não interfere no vosso livre-arbítrio. Por isso, tenham cuidado com as vossas escolhas e atitudes. Elas geram consequências para vós. Peçam ao Senhor para Ele vos guiar e ajudar a fazer as escolhas mais acertadas. Vivam um dia de cada vez. Saibam que cada dia é uma oportunidade de começar de novo. Aproveitem bem o dia de hoje e vivam intensamente, pois a vida é uma dádiva e não um castigo. Estejam presentes no momento presente para sentirem serenidade, viverem de verdade e também terem consciência da própria realidade. Celebrem coisas boas, porque aquilo que é bom merece e deve ser celebrado. Quando digo para celebrar-lhe uma coisa, refiro-me a sentirem alegria e gratidão e a agradecer-lhe a Deus por eu vos ter concedido-a. Não me refiro a festas ou algo do género, porque o que importa é a alma celebrar e ela só celebra quando há sentimento. As coisas nem sempre acontecem quando e como querem, mas aceitem isso, pois elas acontecem quando e como tem que acontecer. Há um tempo certo para tudo, por isso não adiem nem aprecem as coisas. A vida na matéria é curta demais para desperdiçarem o vosso tempo em coisas triviais e fúteis, por isso usem-no para fazerem algo útil e benéfico para todos. Aproveitem a vossa encarnação atual da melhor maneira. Não a desperdiciem através dos vícios, do suicídio ou do que quer que seja, porque se a desperdiçarem, mais cedo ou mais tarde se arrependerão de terem feito isso. A vida prega-vos partilhas, mas quando menos a esperarem, ela vos fará uma surpresa boa. Há uma solução para tudo, por isso não pensem que os vossos problemas são insolucionáveis. Saibam que às vezes o que acontece é a solução não estar à vista ou então vocês não conseguirem vê-la. Escutem a vossa intuição sempre, pois ela vos queirá. Não a ignorem. A esperança é a última a morrer, por isso mantenham a vossa esperança firme nos momentos difíceis. Sintam a esperança, pois ela vos ajudará muito ao longo da vossa jornada. Nos momentos dolorosos, a esperança vos fará ver uma luz no fim do túnel. Contribuam para a paz mundial e para o bem de todos. Pensem em vós, mas também pensem nos demais. Sejam compassivos, solidários e altruístas, e não orgulhosos, egoístos e arrogantes. Não discutam, compitam ao algo do género uns com os outros, mas sim se apoiem, entreajudem e tudo mais. Não criem nem alimentem discussões, guerras, conflitos ou algo do género, Porque se fizerem isso, irão causar dor, sofrimento e tudo mais aos outros e a vós próprios. Libersem-se de toda raiva, ódio, rancor e desejo de vingança que têm dentro de vós. E peçam perdão a quem magoarem e prejudicaram. Perdoem-se e perdoem quem vos magoa e prejudicou. Aceitem-se tal como são, respeitem-se, amem-se, valorizem-se e cuidem-se, Prestarem bem com vós próprios e também aceitarem os outros tal como eles são, Os respeitarem, amar e valorizar e cuidarem. Sejam vocês próprios sem filtros e não se preocupem com o julgamento e críticas dos outros, Porque quem julga e critica só está a demonstrar que não está bem interiormente. Não tentem ser outra pessoa ou algo do género para agradarem os outros, Porque se tentarem irão-se perder e prejudicar. Não queiram ser outra pessoa, fazer outro papel ou ter outra vida, Porque vocês são únicos, especiais e insubstituíveis. Deus vos ama tal como são. Ninguém pode fazer o vosso papel já que vocês são a pessoa certa para fazê-lo E a vossa vida é acerta para vós. Se não fosse, teriam outra. A vida na matéria é apenas uma parte da vossa jornada evolutiva. Existe mais para além dela. A vida continua após a morte física no plano espiritual. Por isso, a morte, entre aspas, não é o fim como muitos pensam. Quando uma pessoa que ama desencarnar, não pensem que nunca mais a irão ver, Porque ela continuará viva no plano espiritual. E mais cedo ou mais tarde vocês a reencontrarão. Deus vos ama, amem-no também, para se conectarem a ele. Saibam que se continuarem desconectados de Deus, continuaremos orientados e perdidos. E isso é muito grave. Voltem-se para Deus e a espiritualidade, pois são eles que vos podem dar ajuda, as respostas e as orientações que necessitam. Prestem glórias a Deus e lhe agradeçam tudo, pois foi ele que vos criou e que vos protege, cuide, guia, auxilia e concede cada bênção. Sem ele não seriam ninguém nem teriam nada. Não percam a esperança. Lembrem-se sempre que tudo é possível. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volte em breve, Arcanjo Metatron.